Olá pessoas! Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial Esse é o Lucas Puta, sou gato pra caralho Gato pra caralho, entendeu? O peito é duro, não é? Passa academia, ligue pra 100 quilos Não vou ter melhor só Então gente, hoje a gente veio gravar O vídeo que estava bombando na internet Que é os truques do Instagram A gente selecionou alguns Um pouquinho no meu canal e um pouquinho no canal do Lucas Então terminando esse vídeo você corre pra lá Pra ver cada mico que a gente pagou Passamos muito mico, viu gente? Você tem que gostar desse vídeo Dá até o seu like agora! Já começa a estourar esse like, dá um soco no like Você tem que dar like porque a gente passou Gosto assim Então chega de falar e vamos ver a nossa destruição Agora a gente está apresentável Mas vocês vão ver que a gente estava só desligado no começo desse vídeo Sem maquiagem, sem nada, tudo cagado Isso mesmo Vem! Bom gente, então o primeiro truque é hidratar os lábios Com pasta de dente Vamos ver o que vai dar isso daí, né? Espero que dê certo Eu confesso que eu estou com medo Eu acho que isso aqui vai ressecar tudo Mas vamos ver Se dá bosta já escova os dentes já, entendeu? Já pega a escova de dente Já fica com o hálito maravilhoso Nossa filha, vai fazer o que que você faz tomar os dentes? Eu quero hidratação Ai caramba Ai amei esse coitinho, hein? Bafo Esse batom clarinho Nossa Gente, eu peguei muito Jura? Vou hidratar o rosto Nossa querida, hidrata o rosto já Amei Tem que esperar quanto tempo isso aqui Um minuto Então vamos lá Vamos por aqui, ó No cronômetro Vamos lá Não sei se dá pra ver, mas Ó Bafo Nossa, amei esse batom Vamos ver aqui, ó Bem linda Tá grudando Tá grudando Nossa, que dojo Nossa, se hoje não hidratar o seu, filha, desiste Nossa, que dojo Jango de pássaro Eu tô vindo Você tá achando Tá grudando de pássaro Dá tons dentes Dá tons tudo Já fiz um clareamento, gente Já aproveitei É, eu acho que deu certo Não, gente, tá parecendo que tá bom É, gostei Eu aprovei também É Aprovado? Então, deu certo Então, aprovado, deu certo Viu, só na cama que eu faço de link pra sua casa, né amor Eu vou comprar um brilho E fome, que nem eu Porque essa daqui tava com fome Que bracinho Vamos pro próximo Vamos pro próximo Gente, agora uma dica que as crianças não podem fazer em casa, tal Ou podem, ó Um contorno aqui com faca Tome cuidado, viu Vamos ver no que que vai acontecer aqui Se você é criança, pode fazer isso aqui, cortar bolinho Bem, bem tranquilo É, mais fácil Se você é violenta igual ela, você vai na faca Se você é mais perigosa, assim, você vai que nem eu Vamos lá Vai na faca Nossa, fiada, eu acho que eu passei muito Nossa, querida, dá tão certo Eu acho que eu coloquei aqui em cima Calma Aqueles que se empolgou querem fazer o rosto Ah é, vai dar certo, então vamos ver se vai dar certo Vamos testar com o posto Então vamos testar, ó Vai na testa Ai meu Deus, acho que isso O nariz é bafo O que que é isso? É mais pra fazer assim, ó Ó, ó Dá mais esfumada, vocês viram, já fiz todo o contorno com o negócio, ó Ah, não tô mais esfumando Tá mais esfumando É, ó Não ficou assim É, deu certinho, gente Eu gostei bastante Facilita até Porque a gente pega isso daqui, põe bem no osso e aperta e só faz o risquinho e esfuma pro alto Achei cruz Muito cruz Agora você esfuma duas vidas e quarenta minutos É Ah, gente, eu curti, eu achei que ficou bom assim, bem vibe Eu gostei também, gente, tá... eu gostei, tá aprovado, eu achei, né? É, também tá aprovado A gente aprovou então isso, ó Mas não faz com faca, gente É muito espiritual Isso, isso Gente, agora o próximo truque é inspirado na Kylie Jenner, minha diva A gente vai tentar deixar o lábio maior com o garfo Então assim, vamos dar um clover aqui pra gente ver A boca era assim, né? A boca era assim, ó A boca era assim, ó A boca era grande É só ficar cutucando, né? A ideia é cutucar Amaciar Eu vi uma que era assim, ó Ela fazia assim, ó Eu vi uma aqui e você, tipo, tinha que fazer uma massagem Então vamos ver qual que vai dar certo É, eu vou fazer assim Mais ou menos um minuto, tá, gente? Pega, solta os carros O seu eu acho que foi, o meu não Eu acho que encheu, né? É porque o meu tá com base, então não tá vermelho Você acha que deu certo? Então comenta aqui embaixo pra ver se deu certo ou não Porque eu vi que minha boca ficou meio roxa, assim E um pouquinho maiorzinho aqui embaixo Mas bem pouco Pra mim não mudou Fazer esses movimentos pessoais não mudou, não Então eu acho que o meu tá reprovado É, eu acho que tem que analisar o meu, então Vamos colocar aqui embaixo pra ver se deu resultado ou não, tá? Bom, gente, último truque A gente vai tentar deixar a sobrancelha mais firme, assim Então tem que pegar essa esco... Escovinha não, esse pincel, né? Penteia, sabe? Aquelas que penteiam a sobrancelha Isso É pra deixar, tipo assim, pros pelinhos não ficarem indo pra baixo conforme o dia Você penteou e ela vai ficar daquele jeito Tá, então assim, o truque é passar na água, ó Nossa! Meu Deus, seu pai Na água, num short do amigo Vamos lá, gente Escovinha E tem um sabonete aqui, ó Aí você pega e faz assim com sabonete Eu acho que vai dar certo Porque eu lembro que eu passava sabonete no cabelo quando era criança É sabonete, deixa duro, né? Deixa o cabelo super duro Então vamos lá Agora você tem que pentear com cuidado, né, amor? Porque se você cagar vai ficar duro É, vai ficar daquele jeito o resto do dia, só isso Exato Pra variar eu acho que eu peguei muito E a sobrancelha tá ficando branca Só pra variar que eu sou pouco exagerada no produto Vamos lá E, gente, ó A gente tá sentindo que tá mais durinho mesmo Ficou mesmo, gente Só que a gente vai ter que ver se fica o dia inteiro mesmo assim É Mas parece que tem uma película, sabe? Isso mesmo, parece que é um siliconezinho, assim, bem de leve em cima da sobrancelha Vamos parar de passar o dedo pra não tirar Aqueles, parece que essa pedra tirou Nossa, tá maravilhosa, adorei Aí chega no evento aqui Todo cagado Amei, gente Nossa, aprovado Arrasou Amei, ficou muito bom Tchau Então esse foi aprovado Eu gostei, ficou bom mesmo Cada vez, cada mais Quanto mais tempo passa, mais durinho vai ficando É verdade Tô sentindo Chega de passar a mão Bom, gente, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Gostado, né? É, por favor Comenta Compartilha É, comenta qual foi o seu truque favorito Se você já tinha testado algum desse Cuidado, viu? Na hora de fazer os contornos aí perigosos Não, usar a faca, ó É aquela meio violenta Já vai na forma de cortar bolo mesmo igual eu fiz Mais tranquilo É, mais pleno, tá? De boa Então se vocês gostaram do Lucas aqui no canal Comenta que eu trago ele mais vezes E corre agora no canal dele ver os outros Os outros Vai no canal do Lucas conferir os outros truques, tá bom? Gosto assim Então chega Eita, foi mal, quase caí Tombando tudo Tombando, literalmente Chega, gente Chega desse vídeo, tá? Agora vamos pro canal do Lucas conferir os outros truques, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau